Você vai ficar bem lindinha. Willow, você acha que temos que levá-lo ao conselho da cidade? Não, eles acham não queimar o presságio, que haverá inundação ou seca e todos vão me culpar. William F. Good trouxe a da equipe pra cá, não trouxe? Pois é, ele é um péssimo fazendeiro. Vamos pegá-lo! Willow, tenha calma. Eu me acalmar? Kyaia, amanhã é meu grande dia. Amor, o grande e poderoso Aldo não escolhe um novo aprendiz há anos. Amanhã será diferente. Eu sei que ele irá me escolher. Ah, não, 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 eu não quero, Kyaia. Segure, segure enquanto eu pego o leite. Dada, ela gosta de você. Até logo.